Vinhos Duelo. Desde 1932, a Duelo cresceu e consolidou-se no mercado brasileiro e em algumas cidades do Mercosul. De administração familiar, aumentou a diversidade de fabricação de bebidas com os coquetéis alcoólicos, vinho, catuabas, jurubebas, aguardente e saque. Na época da Vindima, a Duelo recebe com excelência aqueles que têm interesse em conhecer suas parreiras e degustar suas uvas. Vinhos Duelo. Desperte seu paladar com nossos produtos exclusivos.